Não vi nada aí, não vi nada aí. Mano, para de se matar na B, Killjoy! Pô, aonde tá bom? Foi um skill, né? Não é possível? Me sinto muito bem quando vejo o pôr do sol. Onde eles caem? Spike no chão, meio. Passou a Raze. Menos 80 do chamber. A Raze já passou, guys. Resta um inimigo. Menos 80 do chamber. Tava onde? Tava na garagem. Vai que é meio, então. Ah, tô vendo se ele sobe corda. Último jogador vivo. Passadora. Boa. Mano, a Raze tobo a HS, ela tá com um de vida. É pra mirar? É pra mim, né? Não tá aqui, né? Porra. Não sobrou ninguém para dar um recado. Acontece. Aí você A agora e eu V. Inverte de novo. Faz aí. Ah, morreu. Mais um abrir aqui, ó. Homem do Bomb, a Jack. Bocai a bomba. Os dois juntos, cipa. Reload. Tem puxão, tem puxão. Tem puxão. Tem que travar você no puxão. Não tem ninguém lá, velho. Tem a Raze. Chamber quer dizer. Câmera derrubada. Onde estão escondidos? Cadê cura? Cura, 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 Skype. Olha a cura. Eu tô grande, eu tô grande. Eu tô na sua cola. Eu tô na sua cola, não ganhou? Eu sei, eu sei. Último jogador vivo. É só um inimigo. Caixa, velho. Vi nada aí, né? Vi nada aí. Mano, para de se matar na B aqui, o Joy. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caiu, caiu, eu acho. Esse é o B aqui ainda, tá? Rapaziada, o Taka não tá aqui, ó. Ah, já tinha entrado, já. Já o lativado é um fio destruído. Tala. Granada expansiva. Alarmoubou eliminado. Tem garagem, Sector? Deve ter, não sei. Caralho, que jogo difícil, mano. Último jogador vivo. Spike plantada. Spike plantada. Como que eu não matei esse cara? Spike plantada. Jaula ativada. Jaula ativada. Inimigo batido. Devolta. Jaula ativada. Os dois, os dois. Pela boca. Jaula ativada. Vou sumar salvo com vocês. Tô de vira na estrela. Último jogador vivo. Tô na estrela de novo. Ele não sabe de você. Ele não viu você passar. Não tem nada. Chamber aqui. Ah, perdi meus olhos. Não se mete em mim. Tinha com uma saída ali não, velho. Chamber tá rampa, Sky. Eu vou rodar pra ajudar. O que é isso? O que é isso? O joinha onde tá, velho? Resta 1, o inimigo. O joinha tá no meio do nada do B. Já o ativado. Bom, bom. Ficou. É a paranoia, só deu. É a paranoia. Spike plantada. Foda-se, out. Deve ter um céu. Vai pôr. Deve ter um Cell. Aham, com certeza o cara ia querer te engolir ali, mano. Mano, eles devem estar daqui, homem. Devem estar daqui, cuidado. Ó, vem um fássaro agora. Peraí, eu vou fazer uma jaula pra direita e a gente abre. Três, dois, um. Vamos chamar a atenção de dois aqui, velho. Vou passar, tá? Passa, vai acabar a jaula. Tá. Vou limpar o céu. Parou de tirar o teu atiro. Ah, tem outro céu, né? Tomei do céu aqui, tomei do céu aqui. Ah, eu pinguei, avisei com o cara ali. Último jogador vivo. Spike no chão, ah. De novo. Foi do céu, foi do céu. Cuidado com o velho. Tomei do céu. A gente, a gente, a gente tem o céu. Tem dois aí, tem dois aí, já. Já tem dois aí, é só a Astra B. É só a Astra B. Ah, quer voltar? Peguei. Vamos atrás? Ah, esmoca a base. Tchau. Peguei. Vamos, vamos. Gastar um minifinho. A Astra tá atrasada em algum canto, eu vi. Columindo base. Esse chamber, ele é muito confiante. Ele fica aberto mesmo, tá ligado? Ele tá defendendo com o peito aberto os bombes. Ah, eu tô retratando. Ó, chamberes caem lá na A, o chamber tá avançando. Ele vai estar perto, eu acho. Ele vai estar perto, eu acho. Ele vai estar embaixo. Tá baixo, tá baixo. Desloquei base. Passa a Astra, chega aí. Não tem três, mas tem três lá, pô. Três? Esse cara caiu bom pra ajudar a Jett, eu acho. Espera aí, espera, espera. Pera aí, pera aí, pera aí. Peguei o bom. Batei corda, boa. Aí, tem útil aqui o Joy. Resta um inimigo. Ah, não precisa. Vamos ver contato de novo? Eu vou de entre. Beleza, vou deslocar. Vamos ver contato de novo. Caramba. Caramba. Trude de bonde. Eu ouvi, Céu, ouvi, Céu. Pode ter costas, tá? Vai, que plantada. Vai, vai. Peguei a gente, CDK bug. Costas. Costas. Não, não. Tô vendo coisa, desculpa. Pode ter costas aí. Cuidado. Céu dois. Tô carregando. Faltado. Morte. Morte. Ai, eu fui de vida. Caramba. Agora nós vamos dar bait, tá? Nós vamos dominar a garagem aqui. O Joy vai ultar e nós vamos entrar. Faz um pássaro de domínio. Raze, faz um carrinho. Sky faz um pássaro. Domina. Bota ult. E nós ficamos... Eu e o homem ficamos escondidos aqui pra não tomar o pássaro na ar. Joula ativada. Onde no jogador fico. Vai, eu perito. Spike no chão. Câmera derrubada. Joula ativada. Sky e jet aqui. Boa, tô indo no garagem ultar. Calma, calma. Domina esse meio. Ó, Sky e jet aqui. Você passou pra... Boa, já vai dominando essa B. Ah, o cara já tá aí, velho. Nossa, eu tava gravando. Boa, tá no bombe. Mano, eu tava preparando já o My Bad, velho. 2 barra 8 é foda, né? Tamo aí. Dei uma volta por cima, velho. Nunca me jogou. Jogou, jogou. 3x23, tá bom. Voltei pro Immortal 3. Vão tentar pegar o Hadid. Yellow Flash. E Ascendente 1. O cara não tava me dando ghost. Eu sou uma geladeira flash frio. Ah, cacete, agulha. O bom, né? Tava precisando ganhar uma ranqueada matando, velho.